Logo cedo da manhã, técnicos da Defesa Civil de Caxias fazem um monitoramento diário do volume de águas do rio Itapecuru por meio da estação de coleta de dados hidrometeorológicos. A ação ajuda a verificar qualquer possibilidade de riscos de enchentes no município. De acordo com os estudos, nenhuma possibilidade de enchente foi detectada pela Defesa Civil de Caxias até agora. Apesar disso, estratégias foram montadas com o apoio de vários órgãos do município para garantir a segurança da população nesse período principalmente a dos ribeirinhos, aqueles moradores próximos ao rio. A exemplo do ano passado, em 2018, nós tivemos muitas chuvas, inclusive com alagamentos em algumas áreas, em alguns bairros. Esse plano de condicionamento a gente já vem trabalhando desde o início do ano com as primeiras chuvas. Esse trabalho envolve Secretaria de Ação Social, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, além da Defesa Civil Municipal. Nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas que moram nas áreas de enchente, nas áreas de risco, nas encostas. E esse plano é justamente para isso, para que nós possamos nos antecipar a esse período chuvoso. Além do nível do rio, outra preocupação da Defesa Civil é com os moradores das encostas. É que quando chega o período chuvoso, aumentam as chances de riscos de desabamento nesses locais. Já temos uma residência na área do centro, em que a família já foi informada. Nós vamos fazer a retirada dessa família para um lugar seguro. São casas antigas, um casario antigo da cidade de Caxias, feitas de adobo há mais de 100 anos. Então, são casas que oferecem risco de cair. Então, essa família vai ser deslocada para um lugar seguro e ser assistida pela Prefeitura também. Ano passado, o nível do rio chegou a quase 5 metros, o que provocou vários pontos de alagamento. Para representar alerta, é preciso chegar a pelo menos 3 metros. A orientação da Defesa Civil é que, a qualquer sinal de perigo, os moradores abandonem suas casas e liguem para o serviço de emergência, através do número 3421 8513.